Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar fazendo com vocês a nossa linda flor real modificada. A flor real eu já tenho aí nos meus vídeos, aí eu vou fazer uma pequena mudança nela que vai ficar assim, essa belezura aqui, certinho? Os materiais que eu vou utilizar é o fio Duna 9153 e o vermelho, né? E o verde 9536. Agulha para crochê número 3 milímetros, ó. Agulha de tapeceiro e uma tesourinha para remate, certinho? Então, vamos iniciar o nosso passo a passo. Vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro do anel mágico fazer 16 pontos altos, contando com o nosso primeiro pontinho, que são três correntinhas. 16 pontos altos, sempre pegando aqui, ó, dentro do anel. Prontinho, fiz os 16 pontos, aí eu pego aqui, ó, puxo para fechar o nosso círculo. E esse mesmo pedaço de fio aqui, a gente vai estar colocando a nossa pérola. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, no primeiro, naquela, nas três primeiras correntinhas que formam o nosso primeiro ponto alto. Vamos contar uma, duas, na terceira, fecha com o baixíssimo. Certinho? Fechou? Agora a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçada na agulha, no mesmo pontinho que a gente fechou, aqui, ó, mesmo pontinho, faz um ponto alto. Aí, três correntinhas de separação, pula um de base, faz no próximo, um ponto alto, três correntinhas, ponto alto, no mesmo ponto de base. Três correntinhas de separação, laçada na agulha, pula um, faz no próximo, um ponto alto, três correntinhas de separação, no mesmo ponto de base, outro ponto alto. Olha só como que tá ficando a base da nossa flor, assim, ó. Aqui, pontos altos, aqui são seis pontos altos, e um ponto alto no mesmo ponto de base. Três correntinhas de separação, aí, um ponto alto, três correntinhas, outro ponto alto no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer oito. Oito motivinho, igualmente, esses, tá? Aí, vocês façam, sempre pulando um de base, ó, fizemos aqui, salta e faz no próximo, salta e faz no próximo, até chegarmos no final. Fizemos, ó, os nossos pontinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivinhos, separado por três correntinhas. Aí, aqui, a gente vai, ó, contar um, dois, no terceiro, fechamos o nosso ponto. Beleza? Vai ficar assim, ó, a estrutura da nossa, a base da nossa flor. Agora, aqui, gente, vamos fazer, passamos pra dentro aqui, ó, do intervalo. Vamos fazer duas correntinhas, porque eu fiz um ponto baixo, já serve como uma correntinha. Aí, faz mais dois pontos baixos. E vamos fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Ó, quatro pontos altos aqui. Um picô. Já tem nos meus vídeos aí, pra quem tá iniciando, o que que é ponto picô. Já tenho nos meus vídeos aí. E na maioria dos vídeos que eu faço, eu explico como é que é. Picô. São três correntinhas, pega no pontinho de base com um ponto baixo. Pronto. Aqui, nessa... Nessa parte das três correntinhas do lequinho, né? Daquele motivo de, ó, Vzinho. Do Vzinho. Nós vamos fazer quatro correntinhas. Um picô, mais quatro correntinhas. Agora, vamos pegar aqui na lateral. E vamos fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É bem... Gente, essa flor é tão fácil que vocês vão se surpreender. É muito gostosa de fazer. Seis, né? Aí, aqui, a gente pulou, né? Sempre no nosso círculo, com dezesseis pontos, a gente pulou um de base. Então, nesse um de base que nós pulamos, ó, vamos, o quê? Inserir a nossa agulhinha e fechar com ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Olha só como que tá ficando. Aqui, nessa lateralzinha, não se preocupem que a gente, no final, a gente vai fazer ela. Daí, aqueles intervalinhos entre um Vzinho e outro, né? Entre esse motivo aqui. Esses três pontos de correntinha aqui, a gente vai fazer, ele vai servir pra esses pontinhos aqui, pra colocarmos a nossa folhinha. Então, a gente já faz tudo, já... Não tem que ficar fazendo alcinhas pra folha, já sai certinho na nossa folha. Nossa flor. Olha só, agora vamos... Não expliquei pra vocês, conversando aí. Pegamos aqui, né? Prendemos a nossa folhinha aqui, no pontinho que a gente pulou. Agora, a gente vai trabalhar seis aqui, quatro, um picô, mais quatro, e mais seis aqui. Vamos lá. No Vzinho, agora a gente vai trabalhar com nossos pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalhamos os seis aqui, no nosso pontinho. Agora, a gente vai lá pras três correntinhas do centro do lequinho, né? Do nosso motivo, vamos trabalhar os oito, né? Quatro separados. Um, dois, três, quatro, um picô, pega aqui, e mais quatro, nas três correntinhas. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Trabalhamos aqui, nessa parte de cima do V. Agora, vamos, ó, segurar aqui, e trabalhar na lateral. Mais seis. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só, mais uma folhinha feita. Agora, a gente pega aqui, pra, é, prende aqui na base, aqui, ó, no nosso pontinho de intervalo. Sempre sobrou esse pontinho aqui, ó, entre um motivo e outro, um pontinho de base, né? Então, a gente vai nesse pontinho de base, faz ponto baixo. Novamente, vamos trabalhar aqui no nosso lequinho, ó, aqui, aqui e aqui. Então, começando com seis. Então, eu vou só explicar, que eu já fiz o primeiro. Olha só, esse aqui a gente vai terminar no final. Fizemos aqui, ó. Aí, ó, esse aqui, essa alcinha aqui, que a gente vai encaixar a nossa folha. Então, trabalhamos seis na lateral, quatro, um picô e mais quatro, onde são as três correntinhas. Aí, aqui na outra lateral, mais seis. Prende aqui, com ponto de, é, com ponto baixo. Aqui onde a gente pulou o pontinho de base, né? Novamente, no nosso vezinho. Trabalha aqui, com seis, quatro, um picô, quatro, outro, quatro. Gente, seis, quatro, um picô, mais quatro pontos altos e mais seis aqui. Aí, prende aqui, ó. Aqui. Novamente, seis, quatro, um picô, quatro, um picô, mais seis e prende aqui. Façam aí, que quando chegarmos aqui no final, retorna. Certinho, gente. Olha como tá ficando a nossa flor. Ó, fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu falei que voltava com vocês na oitava, pra finalizar, né? Que nós começamos a oitava pela parte central. Ali onde são as três correntinhas. Então, na sétima, a gente finalizou ela aqui. Prendeu com ponto baixo. E agora, vamos trabalhar essa alcinha aqui da nossa flor. Que foi a primeira, né? Da nossa, a pétala da nossa rosa. Uma. Duas. Três. Quatro. Sempre nas laterais são seis, né? Cinco. E seis pontinhos na lateral. E agora, vamos prender aqui, ó. Uma, duas, no nosso terceiro pontinho. Que é a nossa terceira correntinha, né? Que foi o nosso primeiro ponto baixo. Com ponto baixíssimo. Olha que belezura que ficou. Aqui, eu já posso cortar o meu fio. E, ó. Olha só. Como é que fica a nossa rosinha. Olha que belezurinha. Viu? Agora, nessas alcinhas que ficaram, depois eu faço o arremate. Guarda isso aqui, viu? Na parte de trás dela. Olha como é que fica. Que lindeza. Agora, a gente vai usar esse fio pra encaixar a nossa pérola. E vamos usar essas correntinhas aqui, ó. As três correntinhas de separação entre cada uma pétala. Pra fazer a nossa folhinha. Vamos lá, então? Com o nosso fio verde. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos pegar em qualquer alça. E fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Prende com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A dinâmica vai ser essa, né? Cinco, oito e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Vai ficar aqui essas folhinhas aqui. Aí, pra chegarmos até ali, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos prender lá, novamente aqui, ó. Ali na nossa alcinha de correntinhas. Vocês vejam aí. Se três correntinhas ficar folgadas, façam com duas. Ok? E trabalhar novamente. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Prende com ponto baixo. Oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prende com ponto baixo. E mais cinco. Três, quatro, cinco. E prende com ponto baixo. Uma, duas, três. Então, pessoal, é isso. Façam aí em todas elas, ou em todas as alcinhas, esse processo. Ok? Que aí, depois eu retorno com vocês. Ó como tá ficando nossas folhinhas, ó. Tem que eu ter que arrematar. Certinho? Então, é isso. Cinco, oito e cinco. Prende todas com ponto baixo. Aí, três correntinhas de separação, faz na próxima. Aí, três correntinhas, faz na próxima. Beleza? Faça o que eu já volto. Prontinho, pessoal. Olha só. Eu já peguei aquele fio lá de trás. Já coloquei ele aqui pra frente. Inseri a minha agulha e a pérola. Olha só. E agora, é só finalizar pra vocês verem aqui. Procurar aqui qualquer cantinho. Que seja no centro, viu? Vai, tira aí. Foi. Ó. Viu? Agora, é só. Guardar ela por aqui. E puxando pra ela não ficar folgadinha aqui, tá? Então, puxando. É por isso que essa agulha... De tapeceira é excelente, gente. Eu tenho até que comprar mais. Que só tenho essa e eu não vivo sem ela. Ela é pra fazer meus arremates. Pra colocar as pérolas. Pra fazer os acabamentos. É com ela. Prontinho a nossa pérola aí. Deixa eu só fazer mais aqui alguma coisinha aqui. Pra ficar bem firme. Porque tem que firmar, pois o início da nossa rosa é aqui, viu? Nesse círculo aqui, com esse fio. Se deixar frouxo, folgado, vai começar a abrir a tua flor. Então, tem que firmar bem esse fiozinho aqui do meio. Prontinho. Olha só como fica um mimo a nossa folhinha. A nossa florzinha. E olha nossas folhas. Como é que estão. Então, é isso. Essa aqui é fácil, rápido. E linda. E econômica. E tudo de bom. Não tem nem o que falar dessa florzinha. É linda. Um mimo. Beleza? Olha como que fica no nosso trabalho ela. Olha só. Olha outra. Eu já fiz até uma passadeira com esse tipo de flor. E eu vou deixar depois aqui nas telas finais. Certinho? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se curtiram, deixem o like. E até o próximo vídeo. Beijos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.